A pesquisa internacional publicada na revista Harvard Business Review mostrou que durante períodos de crise as mulheres são líderes melhores que os homens. Nós vimos na pandemia uma série de demonstrações de como mulheres à frente desse desafio de pandemia conseguiram responder rapidamente a demandas, principalmente o que a sociedade precisava naquele momento. Na sua experiência como líder de sindicatos, associações, a própria Firjan, o que é que diferencia essa forma de agir e esse perfil de liderança que as mulheres possuem? Eu acho que durante a pandemia a gente teve uma grande demonstração da... Eu acho que é mais do que resiliência, da obstinação feminina. Então a mulher foi aquela que ela não parou, ela não ficou ali sentada para ver o que ia acontecer e efetivamente ela empreendeu. Muitas, a grande maioria informalmente, você tem aquela questão da alimentação, dos cuidados, da beleza para onde a mulher costuma empreender, mas também a quantidade de meios abertos por mulheres foi uma coisa, sim, surpreendente. Então o que a pandemia mostrou para a gente é que ela viu o seguinte, não, eu preciso me movimentar, eu preciso gerar renda, porque ou o meu marido não existe, ou o pai dessa família não existe, ou que a gente tem muito essa questão dessas famílias que elas são sustentadas por mães e avós, ou essa avó que ficou sem o trabalho dela porque realizava uma tarefa doméstica. Então você viu essa mulher partindo para alimentação fora do lar, artesanato e várias outras ações. E aí a gente conseguiu ver também que a mulher, com muito menos acesso a crédito, ela consegue realizar muito mais. Ela, com microcrédito na mão, ela consegue multiplicar aquela renda e ela consegue sustentar essa família. Então acho que a pandemia mostrou isso para a gente, a capacidade que a mulher tem de empreender, de ser focada, de utilizar bem o crédito e de ser adimplente nesse crédito que ela busca. E a evidência dessa falta de acesso, desse acesso não facilitado a crédito também apareceu. Então justamente cria aí uma agenda importante de se tratar e justamente de que forma a gente permite que essas empreendedoras saiam em pé de igualdade com os empreendedores homens para poder gerar negócios e se formalizarem. Sim, eu acho que um grande passo que foi feito é que a maioria se bancarizou durante a pandemia. Então passa a existir para o sistema bancário. E aí na nossa pauta, na nossa agenda, está essa questão do crédito voltado para as mulheres. A gente já tem até uma parceria com o Banco Grande, que já faz um programa para elas e que já consegue entender que a mulher é um risco menor. É tudo que o banco quer, porque o banco não vai fazer caridade para ninguém, a gente sabe disso. Então o crédito emprestado à mulher empreendedora, ele gera um resultado melhor para o banco, uma inadimplência menor. Então a gente quer, nessa questão das boas práticas, a gente poder levar para mais mulheres que existam essa possibilidade, que já existem alguns caminhos. E aqueles que não existem, a gente quer multiplicar. E aí falando especificamente sobre o acesso à informação, sobre esses programas que estão sendo desenhados e que precisam chegar até a ponta, o que é importante na sua visão de estabelecer como prática e como ação para que essa informação chegue a mais mulheres e que elas possam se sentir mais fortes para poder enfrentar as dificuldades, principalmente entrar no mercado e se tornarem competitivas. Eu acho que existem algumas ações. Eu acho que a elaboração de cartilhas, a divulgação, a comunicação, ela é muito importante. Mas essa questão da gente trabalhar em rede, para que? Por exemplo, existem organizações que trabalham mais dentro da comunidade. Existem outras que têm mentoria em empresas. Então a gente conseguir trabalhar em rede e fazer com que a comunicação seja mais difundida entre todas essas entidades que já trabalham essa pauta vai levar a que essas informações cheguem mais na ponta. Então acho que o mais importante que eu vejo hoje, entendeu, Geisa? É a gente conseguir conectar as ações e a gente conseguir divulgar e que cada entidade que esteja plugada nessa pauta realize aquilo que é a sua maior força, sem reinventar. O que é interessante dessa visão é que está na base dela a questão da cooperação. Não é mais a competição, ah, vou ser o melhor conselho, mas o conselho que mais integra ações já existentes. E como é que tem sido esse trabalho de identificação dessas redes e da ativação desses relacionamentos? Como é que tem sido esse trabalho de bastidor que você, como líder do conselho, faz para justamente identificar essas ações e poder conectá-las? A Firjan já tem, por si só, acesso a uma infinidade de entidades que trabalham em pautas semelhantes. Então só por a gente estar ativando essas parcerias, a gente já consegue montar uma rede bem diversa. E o conselho é uma grande ferramenta. Por quê? Porque ele é composto por mulheres de diferentes localidades. A gente tentou cobrir o Estado inteiro. Todos os setores praticamente que fazem parte da base da Firjan também estão ali representados. E mulheres que possuem já alguma experiência nesse tipo de ação. Então a gente está usando tanto a capilaridade da própria Firjan dentro e fora do Estado e o conselho de mulheres já trabalhando matricialmente com os outros conselhos temáticos da casa. Porque assim, eu digo que dentro do conselho de mulheres cabe tudo. Cabe a pauta econômica, cabe a pauta tributária, cabe o ESG, cabe a competitividade. Então todos os nossos conselhos cabem dentro do conselho de mulher. Então o conselho de mulheres é um conselho que vai pautar os outros conselhos. Ele vai cutucar os outros conselhos. E isso vai fazer com que a gente tenha uma capilaridade bem bacana. Então acho que o principal objetivo, o nosso marco número um do trabalho é entender tudo aquilo que a gente tem de força, acessar, tentar partir já para as ações de curto prazo, para que 2030 seja um ano maravilhoso para a humanidade. Então o que a gente já pode fazer agora pensando já no médio e longo prazo? Outras federações da indústria do Brasil já começaram a discutir essa questão dos conselhos para mulheres? Então apenas a Fiesp que tem o conselho de mulheres, que é o CONFEM. E também é um conselho recente, sabe, Gê? Ele começou em outubro do ano passado, basicamente. Agora ele passou por uma reestruturação. Então é um conselho recente que está super receptivo, querendo trabalhar muito com a gente, quer ser a mesma coisa, não tem essa questão de rir em São Paulo. O que eu acho mais bacana é você ver que existiu uma transformação na própria cultura das mulheres que vivem no mundo corporativo. Porque o que eu digo é o seguinte, antigamente o espaço para a mulher era tão pequeno, tão pequeno, que elas acabavam competindo entre si. O teto de vidro realmente não deixava passar ninguém. Então quando alguma passava, ela ficava receosa. Meu Deus, eu não posso deixar mais nenhuma mulher chegar aqui porque eu sou a musa, eu sou a única, eu estou aqui. E isso foi uma coisa que foi desfeita maravilhosamente para todas nós. Então o que a gente vê hoje é efetivamente, quando você tem uma mulher que chega num ponto de liderança, ela quer puxar outra... Se ela puder, se ela estiver na base dela, se tiver aquela competência ali, ela vai puxar outra mulher para aquele local. Então eu acho que os conselhos também que existem, por aí estão fazendo a mesma coisa. Que bom que tem mais um. Eu não quero ser o único, não tem mais competição. Eu não quero ser o único conselho, eu não quero ser melhor. Nós vamos juntos que assim a gente vai conseguir realizar a nossa agenda. Em relação a essa questão das ações afirmativas, isso também vem se multiplicando e vem também sendo colocado pelos próprios conselhos de administração em voga, como uma forma de aparecer diante da mídia, diante do público de uma forma diferente. Qual a sua visão sobre isso? A gente tem até aí a nomenclatura dos watchings, RH watching e por aí vai. É claro que a gente vê um discurso, uma narrativa que nem sempre ela é verdadeira. Eu vou colocar aqui uma mulher nessa mesa para eu dizer que tem uma mulher nessa mesa. Mas você não dá a oportunidade, você não dá o espaço para que ela efetivamente represente nada. Ela está ali até quando ela concorda, porque se ela discordar, ela não estará mais ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sociedade já está totalmente alerta para isso. Então, eu sempre digo o seguinte, Geisa, toda grande mudança vem da sociedade, é parte da sociedade, parte dos anseios da maioria, da grande maioria, da maioria crítica, como a gente fala. Então, seja o consumidor, seja o eleitor. Então, é essa pressão que eu acredito que vai trazer a diferença verdadeira. Porque aquelas empresas que estão fazendo o RH washing, o SG washing, o Green washing, qualquer washing na vida, que a gente pode dizer, elas estão sendo descobertas rapidamente. Então, só ficar no discurso não vai dar certo. E colocar ali uma mulher só para dizer que tem uma mulher também não vai dar certo. Então, a gente já percebe esse movimento de desconstrução das narrativas vazias. É o grande desafio aí da história. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Riva em Foco aqui, política e economia caminham juntas.